Hum, você trocaria a fama nas grandes cidades pra ir morar em um sítio, uma fazenda, um lugar afastado de tudo? Confira nesse vídeo 20 famosos que fizeram isso, trocaram a zona urbana pela zona rural pra ser feliz. Bloco Social, começando! Que tal começar pelo ator ex-global José Maier? Ele trabalhou na Globo por mais de 35 anos até que foi aposentado forçadamente em 2016 após a lei e o amor. Pois é, desde então ele mora num sítio na cidade de Taipava, interior do Rio de Janeiro. Volta somente a capital fluminense a trabalho, quando precisa. Mas a família só o encontra mesmo, de verdade, em seu sítio, cuidando de suas plantas e de seus animais pra viver com tranquilidade. Você teria coragem de fazer o mesmo? Pois é, Luiz Fernando Guimarães, ator e humorista da TV Pirata, de várias novelas da TV Globo, já trocou. O Rio de Janeiro e sua movimentação, suas praias pelo campo, já faz mais de 20 anos. Inclusive, hoje em dia é bem fácil de encontrá-lo nas redes sociais, mostrando o seu sítio. Ao lado do marido, Adriano Medeiros, que é empresário, e também seus filhos. Luiz Fernando Guimarães brinca que hoje vive uma vida de roça pra viver longe da agitação. Já a ex-atriz global Ana Paula Arósio, também viveu num sítio na cidade de Indaiatuba, região de Campinas, interior de São Paulo. Pois é, tudo aconteceu quando ela deixou a TV Globo em 2012. Muita gente lembra que ela fez novelas como Éramos Seis, Terra Nostra, Esperança. Fez muito sucesso como Hildo Furacão, até que ela resolveu abandonar a agitação de São Paulo e ir morar no interior. Bom, lá ela não conseguiu sossego e hoje mora na zona rural, mas lá na Inglaterra. Pode ou não pode? Na terra do rei. Tem também Débora Duarte, filha de Lima Duarte. Ela que é mãe da atriz Paloma Duarte e fez várias novelas na Record, no SBT e também na Globo. Débora Duarte tá hoje vivendo entre São Paulo e a cidade de Indaiatuba, no interior. Morando na zona rural, em um sítio ao lado do pai. Digamos que não é um sítio qualquer. Tem muito luxo e muita coisa boa, mas segundo ela, em várias reportagens, lá ao lado do pai da família, ela tem sim uma tranquilidade, uma paz e uma calmaria que a cidade grande não traz. Desde que era jovem, casada com o eterno galã da TV brasileira, Tarcísio humilha que Glória Maria tem uma propriedade, uma fazenda em Porto Feliz, também no interior de São Paulo. E não é de hoje. Desde sempre, Tarcísio e Glória sempre tiveram um pé na roça e uma felicidade quando retornavam pra esse lugar. Na época da Covid-19, eles se isolaram lá e ficaram muito felizes. Tarcísio foi pro andar de cima e Glória Menezes hoje se divide entre a cidade de São Paulo e sua fazenda em Porto Feliz. Já Paulo Gracim do Júnior, eterno galã da TV brasileira nos anos 70 e 80, foi bem mais longe. Desde 1990, o ator adquiriu uma pousada, Casa da Colina, na Vila de Maringá, em Visconde de Mauá, interior do Rio de Janeiro, onde ele mora com a esposa até hoje. É um lugar que ele ama, é seu paraíso particular. Quando ele comprou o terreno e construiu, ele realmente se sentiu feliz, disse a esposa do galã e do ator. E aí, teria coragem de morar lá na Serra Fluminense? Já Lima Duarte também mora, dizem, na Nova Iorque dos Famosos, que é a cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Lá, já há mais de 20 anos que o Lima Duarte mora em seu sítio e recebe família, parentes, amigos e vai seguindo curtindo a vida. Hoje, com mais de 95 anos de idade, o nosso eterno senhorzinho Malta, de Roque Santeiro e de vários sucessos da TV brasileira, como o salvador da pátria, o Sassamo Tema, vive em paz, recebendo amigos e tomando aquele bom vinho paulista. Já Lúcia Veríssimo, uma das mulheres mais lindas da história da TV brasileira, foi notícia recentemente, junto com sua propriedade, na cidade de Chiador, zona Mata Mineira, por conta de um grande incêndio que tomou conta de quase toda a propriedade. É que, segundo a imprensa, pescadores e também caçadores invadiram a propriedade, onde animais são criados soltos, e aí bitucas de cigarro ou fogueira teriam causado um grande incêndio. Cerca de 80% dessa propriedade, que Lúcia Veríssimo mora lá há mais de 30 anos. Torcemos pela recuperação. Já Marcos Palmeira, galã da TV Globo, de novelas como Pantanal, Vale Tudo e Grandes Sucessos, tem uma eterna e verdadeira paixão por produtos orgânicos vindos da roça. Com cerca de 200 hectares, a fazenda Vale dos Palmeiras está localizada em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e é uma aposta do ator na produção de produtos mais naturais. E ele mantém lojas no Rio de Janeiro e distribui para o Brasil e até para o exterior. E aí, compraria? Você já ouviu falar de Santa Rita de Jacutinga? Pois é, é em Minas Gerais e é na região serrana. Foi lá onde a atriz Maria Gladys resolveu morar durante mais de 20 anos. Sempre que alguém perguntava por ela o que ela se tornava notícias, é porque ela resolveu morar lá, isolada, longe de todo mundo. Recentemente, ela apareceu na imprensa e tem pedido para mandarem convites para ela revoltar a fazer novelas. Mas ela já avisou. Assim que puder, retorna para seu sítio lá em Minas Gerais sem previsão de voltar. Nicole Bals foi paniquete, influenciadora, é uma pessoa querida por muita gente, principalmente nas redes sociais. Mas sua paixão pelo Rio de Janeiro, principalmente pela região serrana, não é de hoje. Ela já deu várias entrevistas e diz, só vai para São Paulo, para o Rio, para outras cidades para trabalhar. Assim que pode, quando pode, ela retorna para o seu sítio, onde tem capela para casar os gays, como ela diz, e para brincar, levar todos os amigos e fazer aquela festa. Pode? Já a Nicole Kidman, uma das atrizes mais bombadas da história do cinema, tem duas propriedades. Uma na região da cidade de Nova York, uma fazenda. Pode? Quem tem dinheiro. E outra na Austrália. Ela, entre um trabalho e outro, vai com o marido e com a família sempre para esses locais. Quando ela precisa sair, precisa trabalhar, ela vai para a zona urbana. Quando ela não está trabalhando, ela diz que jamais trocaria a calmaria de um sítio ou de uma fazenda por qualquer cidade no mundo inteiro. Pode? Paula Fernandes sempre revelou em suas entrevistas que investe em propriedades, imóveis, apartamentos e, principalmente, em sua fazenda, em Minas Gerais, onde mora com a mãe e, às vezes, com algum namorado. Ela sempre fez questão de dizer que continua, apesar do dinheiro, uma moça da roça, que adora acordar no sítio, ver os animais correndo por aí. Mas, claro, com luxo, uma boa fazenda, com um lago enorme. Mas, Paula diz que não troca a zona rural por lugar nenhum. Já Rafael Cardoso, galã da TV Globo, não só mora em uma propriedade da zona rural, na região serrana do Rio de Janeiro, como investe em produtos orgânicos. E, vez ou outra, como você pode ver na foto, ele mesmo põe a mão na massa. Rafael, além de vender esses produtos orgânicos, ele tem três restaurantes no Rio de Janeiro que vendem comidas naturais, principalmente para atender o público de pessoas que adoram produtos orgânicos e pessoas que cuidam muito da dieta. Já o ator australiano Russell Crowe ganhou muito dinheiro com filmes como Gladiador, recentemente, com a franquia O Exorcista. Porém, ele sempre contou para todo mundo que adora uma vida na roça. Boa parte do dinheiro que ele ganhou do cinema, ele doou para várias instituições de caridade e diz que leva uma vida simples. Apesar de morar numa fazenda na Austrália, ele diz que não precisa de muito luxo para ser feliz. O que ele quer mesmo é o silêncio das aves, dos animais e levar a vida com a família em muita paz. Muita gente sempre se pergunta, cadê Sérgio Chapelein, eterno apresentador do Globo Repórter e também do Jornal Nacional. O veterano decidiu viver uma vida reclusa em um sítio junto com a família em Itamonte, sul de Minas Gerais. Em 2022, ele fez uma rápida, rapidíssima aparição para uma reportagem do Jornal Nacional quando lhe fizeram uma homenagem e aí o jornalista resolveu aparecer. Mas vive por lá, escrevendo, lendo e curtindo a vida e a aposentadoria com a família. Já os atores Sérgio Guizé e Bianca Bin também são da turma que moram em Indaiatuba, interior de São Paulo. Tem uma pequena fazenda, um sítio, onde os atores sempre dizem, pra lá é que a gente tá sempre. A gente só sai de lá pra trabalhar, seja no cinema, na TV, no teatro. Eles curtem mesmo, é uma vida sossegada e com muita paz. E aí, você trabalharia no Rio ou em São Paulo e moraria em uma fazenda, num sítio, num lugar bem tranquilo? Sim ou não? Vitor Fasano é um ator, produtor, que fez muito sucesso e muita gente lembra em novelas como Barriga de Aluguel, O Clone, entre grandes sucessos. Há mais de 30 anos, o ator resolveu se tornar alguém que se preocupa com a natureza, um protetor dos animais. E, sendo assim, ele trocou a vida na cidade grande por um sítio na região metropolitana de São Paulo e não volta. Bom, segundo ele, prefere a vida da zona rural, cuidando de animais, circulando pelo Brasil, do que a cidade grande. Já Wesley Safadão se tornou notícia em 2023, quando ele disse que passou por um momento bem complicado de sua carreira e teve que diminuir drasticamente o número de shows. E aí, seu sítio ficou conhecido. Ele se batizou, hoje é um cantor que canta forró, mas é evangélico. E assim o público, seus fãs, puderam conhecer melhor seu Aras ou sua fazenda lá no interior do Ceará, pra onde ele leva os filhos e a família. E aí, você trocaria uma vida na cidade grande por uma vida na roça, no sítio, numa chácara, fazenda, cheia de pais, animais e plantas? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Bloco Social.